Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Jean Paulo, o Cirilo da novela Carrossel e o Zeca da novela Carinha de Anjo. E eu tô aqui porque eu gostaria de convidar vocês para fazerem parte da agência de modelos Talentes Brilhantes TV. Para isso, é só vocês cadastrarem no site www.talentesbrilhantestv.com.br Se vocês quiserem virar uma estrela, faça assim como eu. Talentes Brilhantes TV, a melhor agência de modelos e artistas do Brasil. Vem!